Você nunca deve conhecer essa tribo dos sentinelas, eles são muito perigosos. A tribo dos sentinelas ficou conhecida no mundo inteiro no ano de 2018, por conta de um acontecimento cruel na sua terra, sobre um missionário americano que viajou somente com um objetivo, de pregar o cristianismo. E esse missionário, infelizmente, acabou saindo sem vida daquele lugar. Mas um fato muito curioso é que essas pessoas são descendentes dos primeiros humanos que viviam na África. A tribo dos sentinelas fica localizado na Índia, bem próximo da Tailândia. E essa tribo foi considerada uma das mais isoladas do mundo. E a tribo dos sentinelas são as últimas pessoas que não podem, do jeito nenhum, ser tocadas pela civilização, ou seja, eles não aceitam fazer amizades com ninguém. E eles também não gostam de nenhum tipo de visitas. Se eu e você pisar na terra deles, pode ter certeza que eu e você vamos conhecer o saco preto bem de pertinho. Cê é louco, mano? E infelizmente foi isso que aconteceu com a última pessoa que visitou eles. Então eu já vou te dar um conselho de amigo pra você. Nunca queira conhecer a tribo sentinela, a não ser que você deseje conhecer o céu mais rápido.